Flamengo sinaliza proposta com dobro de salário por atacante do Internacional. Olá tudo bem com vocês? Olha o que acabou de acontecer. Mas antes, já se inscreve aí no canal, porque por aqui tem vídeo todos os dias com as últimas notícias do rubro negro. E para não perder nenhuma não esquece de ativar o sininho das notificações. Atacante Pedro Henrique é um pedido do técnico Dorival Júnior. Um dos destaques do empate sem gols entre Flamengo e Internacional na quarta-feira, 0-5, o atacante do time gaúcho Pedro Henrique segue no radar do rubro negro. Pedido especial do técnico Dorival Júnior para a próxima temporada, o Fla sinalizou que poderá pagar mais do que o dobro dos vencimentos atuais recebidos em Porto Alegre. O camisa 28 Colorado tem 32 anos. Pedro Henrique tem contrato com o Internacional até junho de 2024 e multa recisória considerada alta. O Flamengo ainda não procurou o clube gaúcho, mas já tem conversas com o staff do jogador. A informação foi divulgada pelo jornalista gaúcho Lucas Garski da Rádio Grenal. Dorival Júnior é admirador do futebol do atacante, inclusive, sugeriu a contratação para o Ceará no início do ano, quando comandava a equipe nordestina. Pausa nessa notícia só para dizer que se você quer que o YouTube continue recomendando as últimas notícias do Flamengo para você, então é muito importante que você já deixe o like neste vídeo. Valeu! Bora continuar com a notícia. Em entrevista à imprensa gaúcha em setembro, Pedro Henrique revelou estar lisonjeado pelo interesse do Flamengo, mas descartou saída do Internacional. No duelo entre o Rubro Negro e o Colorado na quarta-feira, 05, no Maracanã, o atacante jogou 66 minutos. O camisa 28 atuou aberto pelo lado esquerdo, e causou dificuldades para a marcação de Rodinei e Davi Luiz. Pedro Henrique chegou ao Internacional em abril de 2022. Antes, o atacante estava no futebol europeu no Sivaspor, da Turquia. Na temporada pelo Clube do Velho Continente, o gaúcho de Santa Cruz do Sul marcou oito gols e deu três assistências, em 30 jogos. Já pela equipe de Porto Alegre, balançou as redes sete vezes, com dois passes para tentos, em 29 embates. Enquanto a diretoria do Flamengo inicia a busca por reforços para 2023, o atual elenco briga pelos títulos ainda em disputa em 2022. O Mengão está nas finais da Libertadores da América e Copa do Brasil. Antes das decisões, porém, tem jogo pelo Campeonato Brasileiro. Neste sábado, 08, o mais querido encara o Cuiabá, na Arena Pantanal, em Mato Grosso. O duelo acontece às 19h, horário de Brasília. E agora torcedor do mais querido, eu quero saber de você. Qual a sua opinião sobre isso? Coloque sua opinião nos comentários, não sei se você sabe, mas sua opinião é muito importante para o Flamengo. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do Rubro Negro.